Música 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 Sustentável, Ludo Música Conta o olho gordo pra mim, despistei Desejo que chova só nota do cem Toda as a nota na conta do bós Só o que ele tá na minha Mercedes bem Eu não te perdi de um caminho do bem Se eu pego essa clock e te deixo em refém Aí eu pergunto pra onde você vai Passo por cima, tô trilha, sou trem Pega a visão, drogo, yeah Faz essa grana, chovei Pois é de vilão, yeah